A Fundação Cultural preparou diversas atividades para você curtir o fim de semana. Confira agora os destaques da programação na Agenda FCCR. Em novembro, tem bar de quinta em todas as semanas do mês, no Centro Cultural Clemente Gomes. Hoje à noite, a banda Los Cunhados abre o evento trazendo influências do rock 60 com canções autorais. Em seguida, a banda Cigarra sobe ao palco, trazendo músicas dançantes com pitadas psicodélicas. O evento acontece às oito da noite e é aberto ao público. Amanhã, os irmãos Zé Mulato e Cassiano se apresentam no Cine Santana, às oito da noite. A dupla sertaneja tem 40 anos de história e já passou por diversos programas de TV e conquistou vários prêmios. A apresentação faz parte do mês da música e os ingressos podem ser retirados com maior antecedência no local. Mais tarde, tem Baile da Bonita no Galpão Altino, também pelo Mês da Música. Com o objetivo de preservar a cultura do vinil, o evento é organizado pelo coletivo de DJs Menina Bonita Samba System, que discoteca clássicos da música popular brasileira, além de soul, funk e muito groove para dançar a noite inteira. O evento começa às dez da noite e é aberto ao público. Sábado, o Mês da Música continua e a partir das onze da manhã, o Festança realiza a Festa da Música para Crianças. O projeto traz para o público infantil diversas atividades, com muita música, brincadeiras e oficinas abertas. O evento acontece no Centro Cultural Clemente Gomes e é aberto ao público. Também no sábado, às nove da noite, o Grupo Experiência Dilan se apresenta no Centro de Estudos Teatrais. Na apresentação, o grupo homenageia Bob Dylan, misturando música, teatro e literatura. O espetáculo também faz parte do Mês da Música e a programação completa você confere no nosso site. Domingo, o Grupo Janela Mágica se apresenta pelo Projeto Domingo no Parque, no Santos Dumont. O grupo conta a história do tradicional personagem popular Pedro Malazartes, que resolve sair em uma viagem ao além, chegando até uma encruzilhada. O evento acontece às três da tarde e é aberto ao público. As atividades da Fundação Cultural são sempre gratuitas e preparadas para diversas idades. Para ficar sabendo de tudo, acesse nosso site e acompanhe as nossas redes sociais. Fique ligado! Música 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 Música